Depois da festa da democracia, a votação deste domingo deixou um cenário que não é nada agradável de se ver. Os santinhos, panfleto com os números e as fotos dos candidatos a prefeito e vereadores que concorreram nessas eleições, estavam espalhados pelas ruas, principalmente próximo a locais de votação. A população não gostou nada do que viu na cidade na manhã desta segunda-feira. Eu acho um absurdo. É um absurdo que a gente vê assim, em pleno século XXI, a gente ainda vê uma situação dessa, que as pessoas ainda não se conscientizaram em sujar o próprio planeta e principalmente na época de campanha política. Eu fico mais triste ainda que a gente vê aí vários santinhos no chão. Eu, recentemente, andando pela cidade e fui deixar meu filho também numa escola para poder votar, quando eu cheguei lá, eu vi pessoas jogando no chão. Eu achei isso um absurdo, né? Inclusive, eu falei para a pessoa que ela não deveria fazer isso aí, né? A candidata tem projeto que diz que vai manter a rua limpa, manter a rua limpa. Aí a gente vê essa sujeira de santinho, porque isso aqui não é para acontecer, né? Porque aí é para estar no dia, se eles querem ter um projeto para limpeza das ruas do nosso bairro, do bairro Monte Cachela, aí a gente vê essa sujeira de santinho espalhada. Eles deixam a sujeira todinha espalhada e em várias esquinas a gente vê essa sujeira que eles deixam aqui. É bom lembrar que a legislação eleitoral também existem itens que falam sobre esse tipo de ação. A propaganda eleitoral que prejudique a imagem da cidade não pode e existe punição para candidatos. Por isso, eles devem ficar atentos. Derrame ou anuência de material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular, sujeitando o infrator à multa prevista no artigo 37 da Lei 9.504, barra 1997, a lei eleitoral. Teresina terá o segundo turno das eleições e a população espera ruas mais limpas. Na minha opinião, o candidato deveria ser multado, ser multado ou alguma coisa assim que é para ele aprender também que na próxima vez que for ele procure pensar duas vezes para quem ele vai entregar os santinhos e como ele vai entregar de uma forma diferente, entendeu?